No tag de volta, Igorizada é oficial, o Santos agora lançou uma nota para a imprensa e o Robinho também falou sobre a sua saída do Santos, ou seja, não vão assinar o contrato e não vai vestir a camisa do peixe. A nota do Santos foi o seguinte, nota a imprensa, o Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. Para quem não sabe, tem um processo rolando por um caso de estupro aí por parte do Robinho, tem toda a matéria no site da Globo, vou deixar a matéria, a fonte aqui para vocês lerem, eu não vou expor aqui, mostrar, falar, porque, cara, tem muitas coisas fortes ali, né, coisas bem, cara, forte, pesada, muito pesada, assim, coisas explícitas, né, de conversas que o Robinho teve com seus amigos e, cara, declarações que ele deu ali que... É bem pesado, galera, então, vocês podem assistir, ver depois, né, ler no site. E vou mostrar para vocês também, aqui agora, o vídeo onde o Robinho vai estar se despedindo aí, falando que não vai estar mais vestindo a camisa do Santos. Galera, aqui é o Robinho, claro que com muita tristeza no coração, vim falar para vocês que tomei a decisão junto com o presidente de ter a suspensão do meu contrato. Nesse momento conturbado da minha vida, o meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube, e se de alguma forma eu estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão, aquelas pessoas que gostam de mim, com certeza eu vou formar para vocês a minha inocência. Um abraço. E seguinte, depois disso tudo, o pessoal no Twitter está muito, muito irritado e xingando o time do Santos. Por quê? Porque a Filco, a Umbro, diversos patrocinadores estavam se queixando e querendo romper contrato com o Santos. O Santos ia ficar sem patrocínio, cara, ia ficar praticamente quebrado. Então, tem muita gente comentando ali no Twitter, xingando, falando um monte de coisas do Santos, que só romperam o contrato por conta da pressão aí dos patrocinadores. E estão chamando o clube de um monte de coisa. Só que, galera, pensem numa situação. Não é uma coisa do tipo, ah, o Robinho fez lá um terrível crime, e aí o Santos pega e chega no Twitter e, mano, tá, deu. Tchau, Robinho, já era isso aí. Cara, é uma, por mais que seja uma coisa de tipo, não, tem que demitir na hora, tem que romper contrato na hora. Por mais que pareça ser tão simples, tem todo um esquema, né, galera, pra fazer isso. Passa por, cara, advogados, empresários, sabe, administração do clube, é tudo, é uma, é N coisas. Então, após eles sentarem, conversarem, decidirem agora, final da noite, da tarde, é, início da noite, agora saiu essa declaração do Santos, que, pra mim, foi a mais correta possível. Agora, se foi por questão de pressão dos patrocinadores ou não, isso aí, cara, só cabe aí ao Santos, a, sei lá, quem saber ou decidir. Mas, o importante é, foi feita aí a rescisão do contrato, acabaram, Robinho não vai ir pro Santos, Robinho vai se defender lá na Itália. E a coisa tá muito feia pro Robinho, isso é fato. Porque o caso é muito grave, galera, muito grave. Beleza? Galera, vamos mandar um salve aí pro pessoal que comentou no vídeo. Cara, eu nem lembro que vídeo foi, eu passei tanto vídeo hoje. Mas, deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Acho que foi no vídeo do Diego Churrim. Deixa eu dar uma olhada, Diego Churrim. É aqui mesmo, galera. Vamos mandar um salve, então, pra todos vocês aí que responderam. Um salve pra todos vocês. Wesley Santos, Lucas Silveira dos Santos, Marcinho Black, João Felipe, Cristiano Reis Machado, Arthur Jason, PP Jr., Beer 470, Futebol BR, Anísia Vieira Santos, Thiago Ribeiro, Nelson Pozzelti, Eduardo Santos de Ávila, Paim FF, Luciano Fracasso DRF9, Clayton Santos, Eduard ZHR, Matheus Gregory, Guigo YT, Igor X, Eric Souza, Eliel Alves, Marli Paese, Wesley Gutkin... Nossa, velho. Wesley Gutkin... Gut... Gutkinnect. Nossa! Sandro Chalansky, Diego Moscarelli, Eduardo Jaboski, Bruno Natanael, Fabrício Erika, Richard VN, José Elias, Kleber Lucas, Estevan Santos, Eduardo Santos Ávila, Lucas Machado, Sérgio Martins, Sandro Soares, Anderson Conrath, Canavésio, Anderson Conrath, de novo, Juan Aires e Cauã Elias Heller. Então, um salve pra todos vocês. Muito obrigado por acompanharem. Eu não consegui ler os comentários de vocês aqui, galera, porque senão o vídeo vai ficar um pouco extenso e fica só de salves, né? Beleza? Se inscreve no canal, então. O canal aqui, eu sou gremista, mas o canal é pra todo o público que gosta de futebol. Se inscreve, deixa o likezão e me segue no Instagram, MarlonNTG, e também no Twitter, no TagFut. Um forte abraço e até o próximo vídeo.